Olá, eu sou Hélio Ricardo Rainho e estou convidando você a participar de uma jornada comigo, uma jornada muito especial, onde você vai aprender um pouco mais sobre a relação entre a tecnocultura e os novos modelos digitais para um profissional de marketing. Se você é um homem de negócio, se você está interessado em saber como as novas tecnologias impactam na sua formação profissional, no seu desempenho como um gestor ou como alguém que trabalha nessa área, você é bem-vindo e está convidado para participar deste nosso novo curso que se chama Modelos Inovadores em Negócios Digitais. Aqui você vai aprender um pouco sobre como a revolução digital impactou o mundo dos negócios e sobre como cada um de nós, enquanto profissionais dessa área, precisamos nos atualizar. Eu sou profissional de marketing, consultor de marketing há mais de 30 anos trabalhando nesse mercado de comunicação e corporatividade e estou aqui, também como um pesquisador acadêmico, pesquisando novas tecnologias e novas expressões dos críticos, dos teóricos desse campo para que a gente possa enriquecer o nosso conhecimento. Venha comigo, você está convidado a mais um curso. A compreensão do mundo dos negócios sempre foi um objeto de estudo que transcendeu os campos da economia e da administração e muitas vezes se interligou a outras áreas do conhecimento. É por isso que a gente vai começar aqui o nosso curso fazendo uma breve interlocução com um campo muito interessante que é o campo da sociologia, onde os adventos tecnológicos que pouco a pouco foram modificando, transformando o mundo, foram muito bem estudados por alguns pesquisadores dessa área e, sobretudo, aqueles que entenderam que a revolução industrial, com o advento dos maquinários fabris a partir do século XIX e logo depois chegando ao advento do surgimento dos computadores já no século XX, tiveram uma séria interferência nas práticas comerciais, na mercadologia e também na vida social. Quando nós compreendermos isso de uma maneira mais assertiva, mais objetiva, nós podemos então compreender como isso vai interferir na nossa dinâmica de trabalho, na nossa dinâmica processual, sobretudo dentro do marketing, dentro das coisas que nós fazemos. A chegada da internet foi uma mudança radical porque ela começou a criar uma intensificação nos sentidos de conexão global, conexão mundial, a chamada globalização, que muitas vezes é vista por nós como um sistema, como um modelo, como uma estrutura, na verdade ela se dá a partir do momento em que essas tecnologias permitem que seja possível se realizar uma série de conexões através das quais as redes, os globos, se tornem uma coisa só. Então os mundos que eram até então constituídos por suas peculiaridades passaram a ser interrelacionados através desse fenômeno que é a chegada da internet, conectando mercados, implantando de forma definitiva essa globalização de alta conectividade e alta velocidade. Então isso certamente transformou as relações e mudou os modelos de relação de forma definitiva. Isso também nos faz, como profissionais de mercado, repensar a nossa concorrência. Então para a gente entender um pouco disso, a gente vai fazer uma breve passagem pela teoria de um brilhante pensador, o sociólogo espanhol Manuel Castells, que é um dos mais renomados teóricos no campo dos estudos sobre tecnologias e seus impactos na vida social. O Castells é visto por Butts como o principal analista da era da informação e sobretudo por conta de uma de suas obras fundamentais, publicada em 2001, chamada A Galáxia da Internet, onde o Castells, bem ao seu estilo refinado, prolongado, enfim, onde ele escreve livros, suas obras são muito detalhistas, ele esmiúça bastante os detalhes daquilo que ele está estudando, ele vai buscar essa compreensão de como o mundo e o sistema econômico foram tensionados por essa tecnologia revolucionária que é o WWW, o World Wide Web, a World Wide Web. Então, para a nossa introdução a uma compreensão desses novos mercados digitais, dessa modelização dos negócios, essa breve passagem pelo capítulo 3 dessa obra, A Galáxia da Internet, do Manuel Castells, ela é importante porque ela vai trazer para a gente uma checagem, uma compreensão melhor sobre como esse fenômeno atua nas nossas vidas. Então, isso vai facilitar o nosso entendimento, porque as mudanças sociais, quando são bem compreendidas, elas nos auxiliam nas práticas mercadológicas. Então, primeiro a gente vai falar sobre velocidade e interconectividade. O Cassius é bastante enfático quanto ao fato de que a tecnologia da internet, que se firma sobretudo na década de 90, ela promove uma difusão muito mais rápida e mais abrangente do seu uso, de seus usos no domínio dos negócios. A obra dele vai ter um foco muito forte, nesse capítulo 3 ele já começa a abrir o escopo sobre essa discussão, dentro do campo da economia, de como isso vai deixar de ser apenas uma tecnologia para uso pessoal e vai se tornar de fato uma ferramenta importante e não só importante por seu uso, mas sobretudo porque ela vai transformar as percepções e vai apontar novos caminhos para as práticas mercadológicas. Então, além desse aspecto de velocidade e conexão, o Cassius vai destacar que esse mesmo advento tecnológico alteraria sensivelmente a prática das empresas na sua relação com fornecedores, compradores, na sua administração, enfim, todo o processo produtivo, a cadeia produtiva, ela vai ser alterada e impactada por conta dessa nova tecnologia. Nós sabemos que à medida em que as tecnologias se tornam disponíveis, elas vão modificando as relações de trabalho, vão modificando as relações pessoais, enfim, nós somos seres humanos, nós somos uma humanidade que cada vez mais está imbuída desse sentido tecnológico e esse imbuir de novos sentidos tecnológicos vai também alterar as nossas práticas cotidianas, vai impactar a nossa forma de trabalhar. Uma vez considerando que a internet ocupou todos os espaços de nossa sociabilidade, é pertinente essa observação do Cassius com uma visão precursora, de fato, nesse campo, também muito fecunda para os pensadores de marketing e gestão de negócios, de que os usos adequados dessas ferramentas constituiriam uma fonte decisiva de produtividade e competitividade nos negócios, constituindo uma pequena vanguarda empresarial. Aqueles que conseguem, dentro desse campo econômico, dominar essa estrutura, e aí o Cassius vai fazer uma crítica, que tem uma crítica de fundo social, ele vai falar sobre capitalismo, sobre a instrumentação do poder, enfim, é uma outra retórica ideológica, mas que a gente pode trazer para cá no sentido de que ele reitera que o domínio, o conhecimento e a utilização dessas ferramentas trazem, sem sombra de dúvida, um diferencial, um potencial, potencializam, tornam você mais competitivo. Então isso é importante para a gente entender em que momento e dentro de que contexto a a utilização dos meios eletrônicos, a utilização desses poderes digitais, começa a fazer sentido para os profissionais do marketing. O Cassius vai conceituar o e-business, como toda e qualquer atividade comercial, cujo desempenho das principais operações de gestão, financiamento, inovação, produção, distribuição, vendas, enfim, em relação com os funcionários, ocorre predominantemente pela ou na internet ou em outras redes de computadores. Então ele, que já fala sobre as sociedades em rede, tem todo um estudo muito aprofundado sobre isso, ele vai mostrar como essa galáxia da internet é justamente o espaço onde essas pessoas se encontram. pessoas, né, naquela época ainda não se podia imaginar o que hoje a gente já compreende aí como a vida do metaverso, mas ele já estava imaginando um ambiente onde as pessoas estão minimamente interligadas, né, quer dizer, conectadas entre si e que por isso elas podem produzir novas relações, podem produzir novas formas, né, de trocas mercadológicas. Então com base nesses exemplos o Cassius fomentava hipóteses sobre as características de um novo ciclo econômico, motivado por essas transformações. Essa nova forma econômica seria dominada por investimentos de capital muito altos, flexíveis e fugazes na forma de mercados de ações globalmente sensíveis, caracterizados por altos riscos e forte volatilidade. Parecia que ele estava preconizando o que seriam, enfim, as bitcoins, né, o que seria essa volatividade, né, das moedas virtuais, daquilo que a gente hoje está conhecendo e vendo aí muito de perto no mercado. Então nesse primeiro momento, a gente abordou aqui, né, segundo essa teoria do Cassius, a questão da velocidade e da interconectividade. E esses dois são itens muito importantes, né, para o que a gente vai compreender dentro do marketing e da mercadologia. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br Fazendo sua matrícula em nosso site você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar, aguardo sua matrícula. Até breve!